A 22 anos o Grupo Zafriends reúne os amantes da música japonesa no Brasil. 80 cantores selecionados fazem a grande festa musical. Cantores de todo o Brasil participam do encontro festivo. Acabou de cantar agora. Foi bonito, hein, Yukiko San? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. É uma honra estar aqui mais uma vez participando do The Friends, com o ráculo do The Friends. Yukiko San, você não é de São Paulo, é do interior? Não, eu sou de Curitiba. Sim. É. Lá o movimento é grande da música japonesa. É, sim. Nós temos o departamento de karaokê, né, temos mais ou menos 100 pessoas integrantes, simpatizantes do karaokê. É. Você acha que o movimento da música japonesa em Tepard está aumentando, o pessoal está gostando mais, está igual? É, eu acho que a parte dos veteranos, pessoas de 60, 70, 80 anos, né, tem procurado mais, né, são simpatizantes e gostam, né, e eu acredito que cada vez mais tende a aumentar. Tem a molecada chegando aí também, né, tem, tem as crianças também, tá, grátis, tenho crianças, né, eu tenho alunos de dois anos, e assim vai. Ah, então vai em frente lá, precisamos de novos talentos aí. 14 músicos, sob a batuta do maestro Eibihara, tocam ao vivo os hits musicais. Neste ano, a inovação foi a participação dos tibicos, os cantores mirins. Agora é a vez do tibico, é ou não é? É. É, que bonito. Agora eu vou falar outra pergunta, hein. Konichiwa. Konichiwa. É, como é o seu nome? Sati. Katia. Sati. Ah, Tati. Sati. Tati, né? S-A-T-I. Ah, Sati. O que que você cantou, Sati? É, Kodika no Bambi. Ah, Kodika no Bambi, é a música do viadinho, não é? E ela, cantou o quê? Oishin no Sekai. É? Oishin no Sekai. Oishin no Sekai? Oishin. Oishin no Sekai. Oishin. O seu nome é? Akira. Akira. Ele é o galã, não é, Ayumi? Akira, que você cantou o quê? Matsuri. Matsuri. Há quanto tempo você canta? Ah, eu canto desde os três anos. É? E hoje você já é velho, né? Você já é velho. Não. Quantos anos você tem? Doze. Doze? O seu nome é? Bianca. Bianca Ayumi. Bianca. Você cantou que música? Noraneko Sandogasa. Noraneko Sandogasa. Doga Sandogasa. Doga Sandogasa. Doga Sandogasa. Doga Sandogasa. Muito bem. Música Há quanto tempo você canta? Desde os dois ou três anos, né? É. E quem te ensina, hein? Hã? Quem que ensinou? É com a professora Florinda e com a minha mãe. Seu nome é? É, Akira. Akira. É. Você cantou que música? É, Kodomo no Sekai. Escuta uma coisa. Você é Nisei, Sansei, Yonsei ou Nonsei? É, eu seria Yonsei. Mas como o meu de Tchang tem dupla nacionalidade, eu acho que eu sou Sansei. E ela, que seu nome é? Aya. Aya. Você cantou que música? Eu cantei Midorino Lá Lá Lá. Ah, quem que ensinou aí? Hã? Quem que ensinou a professora? É, a minha mãe, ela me ajuda a treinar e eu treino com uma sensei de karaokê também. E o galã aí? Como é o nome do galã aí? Renato. Hã? Renato. Renato? Mas você tá bonito, hein, rapaz? Tá de ternão aí. Quem que fez esse ternão aí? O quê? Você foi no Alfaiate? Não. Que música você cantou? E no No Mauari Sá. A Rádio e TV Nikkei retornará ao 22º Kohakusa Friends, o grande encontro da música japonesa no Brasil. Até lá! A Rádio e TV Nikkei retornará ao 22º Kohakusa Friends, o grande encontro da música japonesa no Brasil. A Rádio e TV Nikkei retornará ao 22º Kohakusa Friends, o grande encontro da música japonesa no Brasil. Aplausos